Essa galinha sempre está cacarejando Pois é, malandragem, você disse que eu não chegava, até que falto aqui Conversa de malandro, dos meus gerantes, não faz culpa, a sua tá fazendo arrudeiros, meu filho Simba! Vem embora com o menino Seja galinha sempre está cacarejando Seja galinha sempre está cacarejando Essa galinha se encantou com meu vizinho Mais um galo vai pra sua coleção Há mais de um ano cacarecha todo dia Canta a rola e repete essa canção Em todo bairro se comenta que ela é louca De bombeira ela pode ficar um Essa galinha quando passa pela rua Todo galo fica logo animadão Essa galinha sempre está cacarejando Põe o ovo e está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Põe o ovo e está cacarejando Pois é rapaziada, nada mais não falha Uma galinha igual essa, quem é que não quer estar do lado? Eu por exemplo, não vou ficar de fora Cima! Em todo bairro se comenta que ela é louca De bombeira ela pode ficar um Essa galinha quando passa pela rua Todo galo fica logo animadão Essa galinha se encantou com meu vizinho Mais um galo vai pra sua coleção Há mais de um ano cacarecha todo dia Canta a rola e repete essa canção Essa galinha sempre está cacarejando Põe o ovo e está cacarejando Põe o ovo e está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Cacaracá, cacarejando Cacaracá, cacarejando Cacaracá, cacarejando Como é que é? Cacaracá, cacarejando Vem comigo Cacaracá, cacarejando Só falta você minha filha Cacaracá, cacarejando Porra um abraço Cacaracá, cacarejando O que é isso que tem que fazer? Cacaracá, cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Põe o ovo e está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Põe o ovo e está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Põe o ovo e está cacarejando Essa galinha sempre está cacarejando Chocante! Chocante!